Alô Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu só sou mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Você que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu só sou mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo idiota E eu só sou mais um em um milhão Pior seria bater na sua porta E eu só sou mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um milhão A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Alô E eu só sou mais um milhão Obrigado.